Olá, Eduardo Cunha contra o mundo. Em sua batalha para se manter no cargo, o presidente da Câmara está cada vez mais isolado. Nesta quinta-feira, Cunha teve de responder a acusações de que faz manobras para evitar o início do processo de cassação de seu mandato. Mesmo antigos aliados questionaram ao microfone a legitimidade de Cunha para se manter no comando da casa. A estratégia do PMDBista é a mesma de sempre, negar tudo. Neste caso, que tem usado ameaças e artifícios regimentais para postergar a investigação. O Conselho de Ética não conseguiu votar o parecer do relator Fausto Pinato pelo início do processo. Por mais que tenha ganhado alguns dias, Cunha se isola cada vez mais. A nota triste ficou para o PT, que retirou seus representantes do Conselho para dificultar o quórum e assim ajudar Cunha. Essas e outras informações no radar online inveja.com